Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre... Ué! O que esse porquinho Pig está fazendo aí em pé com a caneta do Pig e a cafeteira do Winter? Não é sobre isso não, o assunto hoje não é sobre cafeteira em hipótese alguma. Hoje não vamos falar de cafeteira, não, não. Eita! Porquinho Pig está bonitinho sentadinho com a canetinha do Pig, hein? Olha que bonitinha! Banco Inter não para de mandar mimos para a gente, hein? Mas não é sobre isso que eu quero falar não. É uma coisa muito legal que vai ser lançado agora, provavelmente no mês de maio e vocês vão adorar a novidade do Banco Inter. Exatamente isso! Vocês vão poder fazer a transformação do seu cartão automático pelo aplicativo do Banco Inter, Inter Gold, para o Inter Platinum e Platinum para o Inter Black ou do Gold para o Black, dependendo do seu volume de gastos mensais. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Deandrão, tudo bom? Jean-Carlo Goiânia. Há um tempo atrás eu falei para você que assim que meu cartão Black Merit e o Limit de Visa e Master chegasse, eu faria um vídeo e mandaria aí para o canal. Abraço para você, abraço aos membros, abraço para toda a galera que participa das lives aí. Galera, vira membro aí, vale a pena, dá uma olhada. Antes de ser membro, galera, eu tinha esses cartões aqui e agora eles estão aposentados, sabe por quê? Dá uma olhadinha aí, ó. As duas ali, ó. Meus três queridinhos, meu Black Merit e meus dois no Limit de Visa e o Master. Abraço para todos aí, ó. Gente, o Banco Inter vai lançar uma novidade diretamente no seu super aplicativo na opção de cartões. Vocês poderão fazer a migração automático pelo sistema do Banco Inter, do Gold para o Platinum, do Platinum para o Black, do Gold direto para o Black, do Platinum direto para o Black, mediante a gastos mensais. independentemente de ter investimentos ou não. E tudo isso sem anuidade. No maior banco digital do Brasil, o Banco Inter sai mais uma vez na frente e dispara aí sobre os seus concorrentes a opção de ter os melhores cartões de crédito do país sem pagar anuidade, sem ter investimentos e com acesso ilimitado junto às salas VIPs do programa Londiqui para o titular e para os adicionais. Eu vou explicar para vocês como que vai funcionar isso. A partir de maio, deve já estar disponível automaticamente para seus clientes, mas, no entanto, temos que aguardar as novas orientações do Banco Inter para assim, então, poder divulgar literalmente para vocês a informação a partir do momento que começou a liberação do seu aplicativo. Ou ainda, você pode ficar acompanhando junto ao seu super aplicativo se aparece a opção de upgrade do seu cartão e eu vou explicar como que vai funcionar essa operação, essa novidade, junto aos cartões do Banco Inter. Veja como que vai funcionar, então, essa mudança do cartão do Banco Inter nessa nova fase de upgrade. Atualmente, vocês sabem muito bem que para ter o cartão Gold basta abrir uma conta do Banco Inter, solicitar o crédito, então, você tem um cartão múltiplo, débito e crédito sem anuidade. Já o cartão Platinum tem algumas observações para ter este cartão. Na atualidade, você precisa ser cliente com investimento. A partir de R$ 50 mil, você pode solicitar, então, o seu cartão Mastercard Platinum do Banco Inter sem anuidade nenhuma ou ainda ser um cliente com crédito imobiliário ativo no Banco Inter. você também pode solicitar a versão Platinum junto à conta segmentada Cliente One. E já na opção de renda com R$ 6 mil ou mais, caindo nos três primeiros meses no Banco Inter, é a sua renda de R$ 6 mil ou mais, você pode solicitar também o cartão versão Platinum nesta opção. E já o cartão Mastercard Black, através de investimentos junto ao Banco Inter, R$ 250 mil é possível ter o cartão do Banco Inter Mastercard Black. Ou ainda, através do Inter Week, onde você pode fazer transformação do cartão Gold para o Platinum e Platinum para o Black junto à semana do Inter Week. E já nessa nova modalidade que o Banco Inter vai lançar agora, você também vai poder fazer a transformação do seu cartão Gold para Platinum para Black ou Platinum para Black ou Gold direto para Black ou direto para Platinum. você vai poder escolher dentre os valores de gastos mensais que eu vou falar para vocês. Agora, para clientes que tiver gastos iguais ou superiores a R$ 7 mil, o cliente poderá solicitar a transformação para o cartão Mastercard Black diretamente junto ao seu super aplicativo do Banco Inter. Para clientes com média de gasto superior a R$ 5 mil, o Banco Inter vai fazer o upgrade para o cartão versão Platinum. Ou seja, com gastos médios de R$ 5 mil ou mais, você poderá solicitar o upgrade para o cartão versão Platinum. Então imagine, você tem um cartão Gold com gastos de R$ 5 mil mensal, você poderá solicitar então a versão Platinum pelos gastos mensais. Já o cartão Black, se você tiver o cartão Gold com gastos mensais superior a R$ 7 mil, você poderá pleitear o cartão Mastercard Black do Banco Inter. Se você já tem o cartão Platinum e gastos maiores de R$ 7 mil ou mais, poderá transformar o cartão diretamente para o Black. O Banco Inter logo mais estará disponibilizando nas mídias sociais estas informações que eu trago para vocês em primeira mão aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Já o diretor Wagner Ferreira, que participou de uma live nas redes sociais, também comentou o assunto. Veja o que ele disse. De acordo com o Wagner, o banco disponibiliza cartão Black mesmo sem critério de investimentos. Se o cliente tiver um gasto mensal superior a um determinado valor, mesmo sem investimento, podemos dar um Black para esse cliente, porque ele tem uma capacidade financeira adequada e está gastando bastante com o cartão. Então, esse é um ótimo cliente para o banco. Explica. Ainda de acordo com o diretor, o Inter possibilita receber o cartão Black com histórico de gastos menores que o exigido no mercado. Hoje, o mercado gira em torno de 15 mil a 25 mil reais de gastos mensais para ter um cartão Black e também é necessário ter investimentos. Já a gente libera um cartão Black com apenas 7 mil de gastos mensais e muitas vezes sem precisar de investimento, afirma. Então, o que eu acabei de falar agora sobre os 7 mil reais para ter um cartão Black com gastos mensais de 7 mil reais confirma o que o banco, no caso, o diretor de contas e cartões do Banco Inter, o Wagner Ferreira, afirmou nessa live. E já sobre o cartão Plático, estamos dando a nota em primeira mão para vocês que a partir daí você vai gastar 5 mil reais ou mais no seu cartão Gold. Você pode solicitar, então, pleitear o cartão Plático do Banco Inter, esse que está aqui na minha mesa, que é a versão Plático que eu tenho. E você poderá solicitar o Black a partir de gastos de 7 mil ou mais. Logo mais, a partir de maio deve já estar estruturado o sistema do Banco Inter para essa nova opção sem a necessidade de você ter que ligar na central e fazer o upgrade. Você poderá fazer diretamente junto ao seu super aplicativo do Banco Inter na aba Cartões Solicitação do Cartão Black conforme o meu aqui na tela do vídeo no meu super aplicativo aparecendo a imagem do meu cartão Black do Banco Inter e ele aqui na mesa também para vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade do Banco Inter que está chegando agora em primeira mão aqui no canal para vocês. E lembrando que o cartão Black do Banco Inter te dá 1% de cashback. Basta você gastar usando o cartão e pagar a fatura em dia. Você já ganha aí 1% de cashback. Já na versão Plático você ganha 0.5% de cashback. E na versão Gold 0,25%. Lembrando que em hipótese alguma o Banco Inter cobra anuidade das 3 versões do cartão Gold Plate Black e limitado o cartão Black para acessos à sala VIP Lounge Key titular e adicionais. 4 adicionais totalmente grátis sem pagar nada de entrada nas salas VIP do programa Lounge Key. E lembrando que independente de como você vai ter esse cartão você nunca vai pagar anuidade no Banco Inter baseado a sua política de crédito da atualidade. Neste momento não existe nenhuma possibilidade de pagar anuidade nos cartões do Banco Inter. Ou seja é grátis para sempre. Independente se pegou no Inter Week se foi através de investimentos se foi de financiamento imobiliário ou de renda cadastrada ou ainda através de movimentação do cartão. Tá certo? Pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda Vamos para os abraços então! Abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal aos membros Iniciante Pleno Amo Alta Renda sou o Black Card Luxo aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda até o próximo vídeo fique com Deus!